Opa, tudo legal? Você está afim de ser um tatuador profissional completo como eu? O meu nome é Zardo Tatuí, eu tenho uma boa notícia para você. Eu vou fazer nessa semana um mini workshop gratuito com quatro videoaulas para ajudar você que quer começar do início, do zero, ou melhorar ainda mais a sua arte da tatuagem, se você já está trabalhando no ramo há algum tempo. Eu vou abordar nesse mini workshop assuntos bem importantes, vou falar também a respeito de todos os estilos de tatuagens e vou também dar muitas dicas bacanas para você. Então, clica no botão aí, se inscreve rápido, para você não ficar de fora. Vem comigo, vamos aprender mais tatuagem!